E vamos conversar agora com a secretária de Cultura e Turismo de Elias Fausto, Andresa Ramos. Nós vamos falar da programação extensa que Elias Fausto está fazendo em função do mês de agosto. A programação na área cultural aí, bem grande. Bom dia, secretária. Muito bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar aqui, agradeço muito a todos vocês. E agradeço também ao prefeito de Elias Fausto, Maurício Barone, que confiou a mim a tarefa de falar sobre a nossa querida Elias Fausto e Cardeal. Secretária, mês de agosto, mês especial com bastante evento cultural, uma agenda extensa aí em Elias Fausto. O que nós temos programado? Bom, agosto realmente está bem quente, viu? Já na sexta-feira acontece a Agroarte, que é uma feira noturna cultural, né? Então tem muito artesanato, é um espaço de voz, de vez para os artistas de Elias Fausto e da região que queiram se apresentar, mostrar seu talento, mostrar sua arte, o seu trabalho, não é verdade? Para todo mundo que está lá na feira, sempre a cada 15 dias, desculpa, das 18 às 22 horas. É que um pouquinho antes das 18 já está tudo ok. Então quem está chegando lá às 17 já pode fazer seu happy hour, agora que vai começar a dar uma esquentadinha, né? E nessa sexta vai ter a Orquestra de Viola Caipira da nossa cidade vizinha, né? Amiga, cidade de Montemor. E depois no dia 25 também tem uma atração especial. É, exatamente. A gente tem a Agroarte a cada 15 dias, né? Dia 25 vai ser a vez da dança. Então a galera do flashback de Indaiatuba com a galera do flashback de Elias Fausto estará na Agroarte fazendo um trabalho muito legal para todo mundo dançar. Então aquele ritmo gostoso dos anos 60, 70, 80, né? Do 90, o flashback. Então é só chegar na Agroarte, vai ter um espaço lá, conduzido pelo professor Paulo Gaspar, e para todo mundo se divertir. Olha, a gente está falando também que tem dia dos pais, né? Em agosto. Então vão lá, visitem a Casa do Artesão também. E na Agroarte, a Casa do Artesão, ela também está lá, presente. Não esqueçam de presentear os pais com um pouquinho de arte. Então, presenteie com artesanato. Todo mundo gosta. E não é um presente caro, né, secretária? Não, não é um presente caro. E é um presente que ele é mais carinhoso, né? Mais acolhedor. Não é um presente frio, né? Porque você vai procurar o que mais combina com o papai, né? Aquilo que é feito com mais carinho. As artesãs estão sempre lá para atender com a maior dedicação. Então já é um processo diferente, né? Chega a energia de uma maneira muito mais legal. A Gica, Trava, tem exposição lá? A Gica, a Gica, ela não está mais expondo na Agroarte. Mas ela tem o ateliê dela, né? Que é lá em Elias Fausto. E tem uns trabalhos maravilhosos com a técnica do amigurumi, né? Exatamente. A nossa amiga Gica, ela ouve a gente aqui todos os dias. O Jornal das Onze e também o Bondinho da Tuba. Abraço para a nossa amiga Gica, artesã de primeira qualidade lá de Elias Fausto. Exatamente. A Gica é show. E durante todo o mês, a partir de agosto, a gente tem a Academia Municipal de Artes, que é um projeto de oficinas culturais 100% gratuitas para toda a população de Elias e Cardeal. E retoma também o Projeto Guri, né? Inclusive, hoje, hoje é segunda, amanhã, na terça-feira, a gente retoma as aulas do Projeto Guri. Tem inscrição ainda? As inscrições do Projeto Guri já se encerraram, mas vale a pena passar e ver se não tem alguma vaga remanescente. Para o Projeto Academia de Artes, que envolve, além da música, dança, teatro e desenho, a gente tem algumas vagas, né? Agora para a primeira quinzena de agosto, porque depois a gente começa a se preparar para as apresentações de encerramento de ano. Secretária, Projeto Cultura nas Férias, o que teve de diferente esse ano? Então, esse ano a gente fez oficinas. As oficinas durante o dia. Porque os outros anos a gente fazia exposições e apresentações, mas a gente precisa lembrar que a gente está vivendo um pós-pandemia. A gente não gosta de falar da pandemia, né? Foi traumático para todo mundo. Mas a gente tem que entender que na nossa área cultural, agora que a coisa está começando a acelerar e que a gente tem o reflexo da pandemia na saúde. Então, nós fizemos o quê? Tudo durante o dia, para que a noite, como ficou bem frio esse mês de julho, né? A gente, então, preservasse o nosso público. Então, a gente fez as oficinas abertas, onde todo mundo podia experimentar, seja a dança, o teatro, a música, o desenho e daí escolher. Bacana isso. Projeto bacana lá. Aqui de Ilhas Roças, aqui do ladinho de Indatuba. E essas atrações não são só para os moradores de Ilhas Roças. Se a região quiser assistir, está tudo ok. Com certeza, por favor. Porque, inclusive, a gente trabalha muito a regionalização, né? E a gente trabalha lá na Secretaria de Cultura e Turismo. O segmento turístico mesmo, né? Esse justamente regional. Elías Fausto faz parte da região turística Bem Viver, que é composta ali por Campinas, Elías Fausto, Americana, Montemor, Nova Odessa, Santa Bárbara. Então, a região toda está convidada e, claro e, obviamente, em Indaiatuba, que é uma cidade co-irmã. A gente está conversando com a Secretária de Cultura e Turismo de Elías Fausto, Andresa Ramos. A gente está falando aqui sobre culturas e atividades culturais da vizinha cidade de Elías Fausto. Secretária, duas bibliotecas fortalecidas em Elías Fausto. Qual a importância da biblioteca para a criançada? A biblioteca, ela tem a sua importância para as crianças, mas a gente não pode esquecer que para nós adultos também, para o público infanto-juvenil, né? Porque você... Claro que a pessoa pode pegar aí um PDF, um Kindle e tal, mas existe todo um trabalho cognitivo e afetivo com o papel, a imaginação, né? E até a questão da luminosidade. Na verdade, tem muitos aparelhos que já estão adaptados, mas a literatura é onde tudo começa, né? Você vai dançar, você precisa entender o seu tema, você precisa de uma informação, você precisa acessar a leitura. E a gente tem nas duas bibliotecas um acervo muito legal, né? Então, vale a pena levar para casa, você vai lendo aos poucos, vai lendo, de repente, indo para a escola, no ônibus. E a gente está lá para atender todo mundo, a criançada recebe uma carteirinha e já tem criança ali que está fazendo uma pequena competição de quantos livros leu naquele mês. A coisa está indo bem fantástica. E aproveitando esse gancho da literatura, no dia 20 de agosto, que é um domingo, acontecerá na Casa da Cultura, que é no centro da cidade, um sarau onde haverá também distribuição de livros. Então, acontecerá a partir das 15 horas, com apresentações de dança, de teatro, vai ter cinema, vai ter uma roda de conversa onde a gente vai falar sobre cooperativismo, né? Os nossos convidados serão o Cicobi, que foi que trouxe esse projeto para a gente aqui no município de Ilhas Fausto. E estará também lá o Projeto Guri, para falar sobre cooperativismo. E o Grupo Escoteiro Caminho do Sol, que é um grupo lá do município de Ilhas Fausto, e que vai participar da conversa e todo mundo está convidado, né? Você que é de Ilhas Fausto, talvez não saiba, mas a secretária também é escoteira. É verdade, é isso aí, escotista, né? O adulto é escotista e o jovem, ele é escoteiro. Faço parte. A disciplina do escotismo é muito interessante, né? É, é sim, a gente trabalha muito essa questão do respeito, da hierarquia, e principalmente o poder de ouvir, né? Hoje a gente fala tanto e muitas vezes a gente ouve pouco, então estar com o ouvido aberto, né? Para assimilar e crescer. Isso é trabalhado de maneira muito veemente no escotismo, no movimento escoteiro, mas assim, né? Na prática, ninguém vai lá e fica tomando aulas teóricas, né? É o aprender fazendo, isso é muito legal no movimento escoteiro. Secretária, como que surgiu a agroarte? Vamos voltar na agroarte aí, que um passarinho sem pena, que está de amarelo hoje, me contou que a menina dos olhos da senhora é a agroarte. Como que surgiu a ideia da agroarte? Então, quando o Maurício começou a trabalhar como prefeito no município de Ilhas Fausto, ele teve uma preocupação muito grande com a questão cultural, artística e cultural do município. Porque a gente tinha muitos artesãos que estavam tímidos nas suas casas, e naquela época a comunicação não é como hoje. A gente não tinha as redes sociais tão fortemente utilizadas, né? Então, nós começamos um projeto de feira do artesanato. E aos poucos foi recebendo músicos, dançarinos, bailarinos, artistas plásticos. E a gastronomia, a gastronomia veio como um modo para que ficássemos mais na praça, aproveitássemos mais a praça. Porque a agroarte, na época, feira de artesanato, ela acontecia na sexta-feira a partir das seis horas, horário de janta, né? Então, o projeto foi tomando corpo, as pessoas foram se apropriando, e a gente pensava assim, né? Particularmente eu pensava, poxa, acho que daqui a dez anos, essa praça estará cheia de operações. E que nada, em um ano, estava cheia. Então, realmente, foi uma apropriação local, cultural muito grande. Os artistas passaram a se apresentar mais, o município começou a ver com mais constância os artistas próximos, né? E foi só ganho. Foi ganho na economia, e foi ganho no quesito imaterial, na cultura imaterial também. Bacana. Então, uma sexta sim, uma sexta não. Tem agroarte em Elias Fausto. Você pode participar, indo lá, acompanhando, vendo, curtindo aí. É bem família, né, secretária? É bem família. É um espaço que realmente você aproveita o que de melhor tem o interior paulista, né? A segurança, aquele ambiente da praça, né? A feira, ela tem mesas e cadeiras, então, não é aquela coisa que você vai comer no balcão e fica ali desconfortável, ou esperando um lugar no banco da praça, não. Existe uma praça de alimentação, né? Então, toda a extensão dos arcos da praça matriz, ela é organizada com mesas e cadeiras. Então, a família vai lá, os amigos sentam, conversam, e é tão gostoso que hoje... Hoje, o nosso celular, todos os secretários, é público. Tá lá no site, né? E acessa quem quer. E é tão gostoso, porque a gente chegou num ponto que hoje, adolescentes, crianças, meus amigos da época que eu estudei no Mascarenhas, os meus amigos da FIEC, eles mandam um zap. Andresa, hoje tem agroarte? Falei, é, hoje é sexta de agroarte. Então, é muito gratificante, né? Porque foi um trabalho feito por muitas mãos. A gente, eu levo, assim, a cara da pasta, mas ninguém faz nada sozinho, né? Então, é... Por isso que, acho que acaba se tornando um marco, né, na nossa administração. Secretária, Natal Luz. O que nós já temos pro Natal Luz? Uh, Natal Luz... Tudo pronto, já? Só falta colocar. Você sabe que o Natal, a gente trabalha muito a decoração urbana. Dá pra fazer N coisas, né? Mas a decoração urbana é o que é mais democrático. Tá lá por todos os dias, várias horas, né? Enquanto tiver noite, existe a luz, né? E é uma política pública que a gestão do prefeito Maurício Baroni conseguiu. E isso é uma vitória muito grande. Nós aqui que somos da área artística, né? A gente entende o quanto isso é importante. Quem tá nos ouvindo, é assim, né? Quando existe uma política pública, uma lei, tem que ser feito. Não é porque quer. Não é pra decorar, é pra usar, né? É, e assim, começou como um plano de governo do Maurício, né? E foi crescendo, crescendo, e se transformou numa lei onde a gente valoriza a cultura, a arte, o turismo e o desenvolvimento social, né? Então, a gente vai ter também, esse ano, além da decoração urbana, a Casa do Papai Noel, que a gente começou a trabalhar em 2018, 2019. Na pandemia, muita gente pediu, mas a gente não podia fazer e agora a gente já tá alegre, feliz, alegre e forte pra fazer a Casa do Papai Noel. E quando começam as montagens? Então, já tá em agosto, né? Pois é. A gente vai entregar esse projeto em meados de novembro. Bacana. Fica normalmente 60 dias. Então, dá pra todo mundo aproveitar, conhecer. Pessoal de Indaiatuba, dá pra ir lá, sentir um pouquinho da nossa vibe, dos nossos locais, né? A estação cultural de Cardeal é um primor. Fica maravilhosa. E se vocês perceberem bem, a nossa estação, ela tem o formato de uma locomotiva. Então, vai ser... É muito legal. Eu parei pra prestar atenção. Próxima vez que for pra lá, eu vou observar isso. Como que a secretária Andressa ou Andressa Ramos, com formação em Química, foi parar de secretária de Cultura? Pois é. Desde criança, eu sempre fui muito ativa, né? E até os meus pais, eles tinham uma preocupação, porque realmente eu não parava. E eu entrei na Química na curiosidade, né? Eu fiz FIEC aqui em Dayatuba e na época eu precisava escolher um curso e tinha eletrônica, mecânica, na época era... Não era TI, né? Era processamento de dados. A galera que é jovem e tá me ouvindo, me respeita, hein? E a Química era o que tinha de mais interessante pra mim. Foi o curso que brilhou meus olhos. Inclusive, assim, tinha secretariado, administração, né? Que muita gente fala, nossa, vou já começar a me preparar para ser executiva. E eu não. Eu queria ver as coisas acontecendo, né? Mas, eu já, antes disso, eu já fazia dança, eu tinha sido baliza da fanfarra do município, tinha ganhado alguns cursos, alguns concursos, e quando eu entrei para a FIEC, eu já fazia galpão. Eu fazia aula de dança aqui em Dayatuba. E as coisas foram acontecendo junto, né? A Química, eu fazia em período integral, e à noite, eu maratonava no galpão, né? E foi andando junto. Eu tive uma escola em Elias Fausto, e no momento que eu tive a escola, eu estava cursando faculdade, que eu fiz farmácia. E, bom, tive uma farmácia, trabalhei bastante na área, e a dança sempre junto. Então, eu tinha companhia, eu tinha escola, ia para concurso com o meu grupo, e em solo também, né? E, então, o Maurício foi me visitar na farmácia, que na época eu tinha uma farmácia de manipulação em Elias Fausto. E, conhecendo um pouco a minha história, ele me convidou para ser secretária. Eu achei, assim, muita coragem, né? Porque eu nunca, do Maurício, porque eu nunca tinha trabalhado em gestão pública. obrigatoriamente, você tem que conhecer de leis e de tramitações, e eu estava muito assustada com isso. Só que o meu coração bateu forte, e falei assim, bom, vamos lá, vamos enfrentar. Três meses é de experiência, né? E foi, assim, muito gratificante, né? O primeiro mandato foi extremamente gratificante, poder trabalhar pelo meu município, e eu sou muito grata ao Maurício Barone, a esposa dele, a nossa primeira dama, Ana Cristina Bittencourt, porque foi uma valorização, para mim soou como uma valorização da minha pessoa enquanto munícipe, foi uma maneira que eu tive de fazer alguma coisa de fato para o meu município, para as pessoas, para os meus amigos, para a minha família, né? E dentro da minha pequenez, eu fiz o meu máximo, né? E continuamos aí nesse segundo mandato, quem sabe eu dure até o final. Vai dar tudo certo. A gente conversou aqui com a secretária de Cultura e Turismo de Elias Fausto, Andresa Ramos. Secretária, para finalizar, convide para a próxima sexta-feira as pessoas estarem lá na Agroarte com essa atração muito legal a Orquestra de Viola de Monte Morno. Pessoal, quero deixar aqui o meu convite para Indaiatuba e para todas as cidades que nos escutam, que nos ouvem, Elias Fausto, Cardeal, toda a região, para participar com a gente a partir das 18 horas na Praça Matriz, é na área central do município, impossível errar, vai estar lá uma festa bem bacana, feita com tanto carinho, por muitas mãos e muitos corações e com muita música caipira, muita viola caipira de alta qualidade. Eu espero todos vocês, estarei lá e quero todo mundo me dando um abraço. Isso, então compareça, participe lá, você é de Indaiatuba, Monte Morno, vai prestigiar a sua orquestra lá, ali, Elias Fausto, a pessoa aqui de Indaiatuba, Salto também, próximo lá, vai lá prestigiar, evento de graça e quando tem a palavra de graça, para mim, agrada bastante. É isso mesmo, é um projeto de acesso à cultura gratuito. É isso, então, nós continuamos com a programação da Rádio Jornal.